Continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de The Wondering Village, se vocês gostam dessa série, por favor, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também que são demais, mesmo aqui no canal, e senhores, é o seguinte, estamos aqui com o nosso querido Umbu e o jogo pausado, isso porque, eu não sei se vocês estão vendo, mas olha aqui na pontinha esta fumacinha, pois é, no último episódio a gente já começou a encarar uma nova realidade de desafios aqui, em que os problemas internos, pelo menos em relação a água, comida, acabaram ficando para trás, A gente está desenvolvendo tecnologia muito rápida, a gente agora está com 4 cientistas, 2 cabanas de pesquisa, a gente está conseguindo também agora aqui já até mesmo começar a fazer algumas obras de infraestrutura, né, construindo aqui algumas estradas de pedra, que hoje eu quero ver se eu consigo dar cabo dessas obras aí, e além disso também a gente fez uma mini vila do lado de cá, assim como também um viveiro de árvores, e um monte de obras espalhadas para tudo quanto é canto aqui, que melhorou no geral a eficiência da vila, principalmente dando bastante casa, né, A gente tem moradia aqui para 84 pessoas na vila, bastante coisa, né, mas o que acontece é o seguinte, a gente olhando o mapa é nítido que estamos começando a entrar cada vez mais em locais bem desafiadores na parte de toxicidade, tá, depois de 559 quilômetros rodados, eu imagino que a coisa começa em algum momento a ficar complicada mesmo, né, e o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é esperar essa nuvem de esportes que está logo na nossa frente ir embora, tá, pra isso eu tenho que fazer o nosso ombu parar e deitar, por favor meu queridão, deite Felizmente o ombu está confiando muito na gente, tá, a gente também não está economizando muito esforços para tentar deixar ele saudável, tanto na parte da comida quanto também na saúde, né, a gente está plantando bastante ervas aqui, a gente está expandindo um pouco a nossa plantação, e a gente está conseguindo aí manter ele bem saudável mesmo, tá, e a questão aqui agora, olha, eles recuperaram pão, What the fuck, mano, os caras pegou pão ali na viagem dessa, qual a chance, mas é a primeira vez que eu vejo isso, mas enfim, tá, a gente ainda tem que continuar aqui explorando esses arredores, principalmente pra pegar pedra, tá, eu acho que pedra agora é o recurso que eu mais necessito de todos, isso porque eu preciso de fazer essas estradas de pedra e eu preciso de placas de pedra que precisa de pedra pra ser feita, né, então não tem como muito fugir disso daí não, mas pelo menos a gente está com o ombu aí confiando na gente, Então a gente consegue, se ficar esperto, escapar da maioria dos desafios, tá, por exemplo agora, né, com a nuvem passando ali na frente e tal, e a gente ficando aqui bem de boinha, sem preocupação, porque a gente sabe que isso aí não vai durar muito tempo, né, ele vai passar ali logo mais, inclusive na verdade deixa eu dar uma olhada nos médicos, cara, eu imagino que eu vou ter que começar a aumentar o número de médicos, tá, por enquanto tem oito envenenados ali, é, mas eu vou ter que aumentar mesmo, viu galera, tem muita gente aqui, Zicada, mano, zicadaça, vou diminuir até o número ali de trabalhadores na parte da construção, tá, vou até diminuir um carpinteiro aqui e pedreiro não, pedreiro eu vou deixar, acho que pedreiro eu vou ter que precisar mesmo por causa das placas de pedra, né, mas tudo bem, é, o cara começou a andar de novo, tá, por favor, mano, não faz isso não, Nossa, ele conseguiu parar, nossa, olha isso, mano, olha a nuvem de esporos logo na frente, cara, meu Deus, ele quase entrou, mano, ó, conheçam os selvagens, hum, faz uma longa jornada pelas matas dos forrageiros e encontrar um grupo de selvagens, nós viemos em paz, a gente pode dar alguma coisa pra eles, ou existe maneira melhor de fazer amigos do que comer juntos, aí eu precisaria de pão, mas, enfim, não tem muito que eu possa fazer, né, Felizmente eu não tenho pão e nem ferro pra entregar pros caras, então, vamos embora e continuamos a nossa viagem, bem, vamos então agora continuar ela aqui, né, agora que a nuvem de esporos já não tá mais, pode continuar a viagem, meu querido Ombu, muito obrigado por aceitar as minhas ordens, dessa vez você se safou por pouco, mas porque ele me obedeceu finalmente, né, e, bem, com a toxicidade baixa, né, que tá agora, Cara, eu imagino que a gente vai conseguir até diminuir o número aqui de médicos pra aumentar o número de construtores pra ver se a gente consegue construir essa bodega dessa estrada, mano, cara, tô precisando de construir essa estrada de uma vez, velho, e as pedras tão sendo só utilizadas, ó, tá vendo, eu realmente tô precisando de muita pedra, galera, muita pedra, apesar de eu ter pego muitas já, mas, enfim, bora lá então, vamos esperar, ó, pesquisa ficou pronta, as pesquisas tão ficando prontas muito rápido, tá, a última que a gente pegou foi o extrator de bilis, que a gente pode utilizar no descontaminador, Que é muito bom, mas eu vou pegar aqui agora, cara, vou pegar o comando de comer do bicho, mano, e com isso os meus conhecimentos aqui chegou ao zero, tá, e na verdade, se a gente for dar uma olhada aqui, todas as pesquisas que eu posso fazer a partir de agora, elas precisam de conhecimento, todas, tirando a coleta de trigo, tá, o resto tudo precisa, ou seja, a gente vai ter que parar de fazer pesquisa mesmo, tá, por falta de conhecimento, Isso é bom por um lado, porque vai liberar quatro cientistas aqui que trabalham nos centros de pesquisa, né, pra gente usar em outras áreas, ruim por outro, porque a gente vai ter que parar de fazer pesquisa, né, obviamente, mas tudo bem, vamos continuar e ver o que vai dar aqui E, senhores, estamos chegando aqui agora, numa encruzilhada, e apesar de parecer que a melhor opção vai ser a gente seguir pra cima aqui, né, pro norte, a gente vai pro sul, e ele tá aceitando todos os meus comandos mesmo, carombo, também, né, mano, tô acariciando ele o tempo inteiro, tô dando muita comida pra ele, inclusive, tá, tô sempre alimentando ele aqui, mas eu vou seguir pro sul, por quê? Além de tá nitidamente menos tóxico, tá, região sul, aqui na frente, não sei se vocês estão vendo o semblante de uma floresta venenosa, tá vendo? Então, cara, vamos seguir pro sul, porque aqui, pelo menos, não é deserto ainda, né, se fosse deserto, talvez eu me questionava se não compensava tancar a toxicidade, mas, cara, tá ótimo desse jeito aí, tá, que além disso também, a maioria das coisas pra explorar estão aqui pro lado de baixo, tá vendo? Então, ok, mano, é muito bom mesmo, a partir do momento que o ombu começa a confiar nas suas escolhas, tá, porque, cara, você consegue prever o que vai acontecer, né, é muito complicado quando você tem que contar com a sorte dele escolher, que nem a gente tava tendo que fazer, né, até agora, mas, enfim, coleta de trigo, vamos fazer, é a última pesquisa que eu consigo, e algumas estradas de pedra já estão prontas, tá, vocês podem ver aí, ó, elas já tão começando a ficar prontas, o problema é que tava faltando pedra, o que que eu fiz? Contratei uma galerinha aqui no posto de trabalho, botei como coletor, e agora eu tô coletando um monte de pedra, tá, até é bom que a gente libera um bocado de pedra aqui, que tá nas costas do bicho, talvez eu pudesse pegar um pouco de espinho de ombu, porque ele confia muito em mim já e tal, mas eu não vou fazer isso agora não, tá, e pelo que eu tô observando, tem um monte de povoado aqui pra baixo, que é ótimo, chance grande da gente encontrar alguns sobreviventes por aqui, ó, aqui em cima também tem, ó, muito bom, e como eu previa, realmente temos algumas pessoas ali, ó, quatro, muito bom, mano, quatro trabalhadoras já me ajuda demais, cara, cada trabalhador que eu consigo pegar aqui já me ajuda demais, tem mais duas aldeias aqui pra explorar, eu imagino que alguma das duas também vai ter sobrevivente, isso sem contar que agora a gente tá pesquisando o santuário, e esse santuário aí já vai acabar me oferecendo mais conhecimento, pelo menos um de conhecimento, né, que já é o suficiente já pra gente fazer uma pesquisa, tá, e deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente pode fazer, ó, a gente pode fazer o munho de vento, a gente pode fazer aqui, deixa eu ver o que é mais laxante de ombu, que é pra fazer ele cagar mais, e tem o constipador de ombu, que é pra fazer ele cagar menos, só que existe um problema, ó, aumenta a velocidade de digestão do ombu, fazendo com que ele defecte mais frequentemente ao custo de gastar mais energia, resumindo, ele vai cansar mais, provavelmente ficar com mais fome, mas vai cagar mais, tá, e aí você consegue fazer mais adubo, por exemplo, mais biogás, essas coisas, né, é o equilíbrio aí que a gente vai ter que encontrar, né, a gente vai começar a manipular o intestino do bicho pra produzir as coisas que a gente precisa, olha que absurdo, absurdo mesmo, né, mas tudo bem, vamos ver se alguma daquelas duas aldeias ele vai me dar alguma coisa, e até o momento, ó, o nível população da minha aldeia aumentou, era povoado, passou pra aldeia, passou pro nível 4, isso é complicado porque agora eles ficam ainda mais exigentes, né, na questão das habitações e tal, da qualidade da comida principalmente, né, e a produtividade vocês podem ver que acabou de descer pra baixo de 100, depois de muito tempo, que ela ficou ali basicamente em 100, né, então é algo se preocupar, ok, mas pelo menos pela primeira vez, depois de muito tempo a gente tem alguns desempregados ali, e eu vou fazer outra coisa, eu vou pegar aqui um centro de pesquisa, eu vou parar, né, de fazer algumas coisas neles ali, e vou focar bastante em, primeiro, pedreiro, né, eu vou botar mais uma pessoa aqui pra processar essas pedras que a gente tá pegando, e eu já vou tentar aqui agora focar em, ó, na verdade tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, a primeira delas seria justamente na cozinha, tá, vamos fazer mais granola de bagas, ok, a gente tem muitas bagas aqui, e fazer mais granola de bagas não só faz render a comida mais, como também vai fazer a galera ficar mais satisfeita, né, até a produtividade também vai aumentar, tá, porque a gente tem matéria-prima pra cozinhar, a gente só não tem cozinheiro suficiente pra fazer as cozinhas funcionarem em sua plenitude, tá, esse é o problema principal, e deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui, no caso das beterrabas não tem muito o que fazer, mas eu posso construir mais uma fazenda, é, posso colocar mais uma pessoa pra trabalhar na fazenda, na verdade, que vai ser o suficiente pra aumentar a produção de beterraba, pra aumentar também aqui a produção na cozinha de sopas de beterraba, muito bom, e mais pessoas chegaram, mais cinco, muito bom, tá, vamos colocar mais uma aqui na beterraba, e com isso a gente já tem agora, mano, agora sim eu falo pra vocês que a gente tá bem de mão de obra, não bem, né, porque, mano, eu acho que a gente precisaria de muita gente ainda pra ficar, tipo, eu não preciso de mais gente, eu vou negar, mas a gente já pode, por exemplo, colocar até o viveiro de árvores já pra funcionar, tá, com isso daí agora que a gente tem, muito bom mesmo, cara, muito bom mesmo. Dois construtores eu acho que já é mais que o suficiente porque eu preciso e ainda tenho desempregados, ainda tenho dois, o que que eu vou fazer com esses desempregados? É, cara, eu poderia colocar eles pra ficar fazendo adubo, né, só que como a minha pilha de esterco já tá basicamente no vinho, né, aí não tem muito que eu possa fazer. Nesse caso eu vou colocar pessoas aqui pra trabalhar no micologista mesmo, tá, que é pra aumentar a produção aqui de cogumelos pra gente conseguir fazer mais comida pro ombu. A gente tem bastante comida pra ele, tá, a gente tá conseguindo produzir bastante coisa aqui e tal, em termos de alimentação e tudo mais, a gente tá até bem mesmo, tá. Inclusive o meu estoque de ervas começou a subir de novo, a gente tá num lugar que não tem nenhuma toxicidade, então a gente tá sossegado, pelo menos por enquanto, né. E, inclusive, não só tem mais uma aldeia aqui embaixo e a gente tá explorando outra lá em cima ainda, mas tem alguns nômades que vão passar aqui agora e pra tentar pegar eles eu vou fazer o que? Correr! Vai, meu filho, corra! Corra! Chega nos bichos, mano! Encontre com eles! Vai lá, meu filho! É, eu acho que ele vai conseguir, tá? Mano, o bicho anda todo desengonçado, velho. Todo torto. Mas vai conseguir mesmo, ó, pra você ver. Coisa boa. Mas, mano, hoje a gente conseguiu muita gente, hein. Só esse início aqui desse episódio, meu irmão, eu já consegui muita mão de obra, cara. Mais duas pessoas. Não foi tanto não, mas já é o suficiente pra ficar tranquilo, né. Ótimo, 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 ótimo. Bem, tem um grupo de forragem ali que já tá pronto. Inclusive, vou mandar ele aqui pra pegar algumas pedras que eu tô precisando. Inclusive, uma coisa que eu tô querendo olhar é as mudas... Opa! Moinho de vento ou extrator de sangue? Hum... Eu vou fazer o moinho de vento, galera. Talvez a gente comece a fazer trigo, tá? Pode ser que a gente comece a fazer isso mesmo. Inclusive, tem outros tipos de alimento, né. Tem o laxante e tem o constipador de umbu. É, no caso, são medicamentos, praticamente, né. Mas, as mudas que a gente tá colhendo aqui, né, nesse viveiro de árvores, eu não sei se elas já vão direto pro estoque ou o que que acontece. Porque eu não tô vendo nenhuma delas ali, né. Pelo menos, a minha produção de comida ali tá excelente, cara. Agora, a minha cozinha ali tá funcionando 24 barra 7, praticamente, né. Eu só preciso mesmo de transportadores. E isso me leva pro próximo ponto. Talvez seja interessante a gente construir um terceiro posto de trabalho. Que eu já tava até falando pra vocês em alguns episódios atrás. Que provavelmente esse seria o fluxo natural das coisas, né. Pra gente conseguir fazer cada um focado num trabalho. Um pra construtor, um pra coletor e outro pra transportador, tá. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Cara, a gente realmente conseguiu muito trabalhador hoje, né. É o tanto de coisa que eu consegui fazer. Cara, a gente vai construir aqui, então, uma cabana de transportadores que vai ficar aqui do lado mesmo, tá. Desse nosso queridão aqui. Ou então, na verdade, eu posso fazer outra coisa até melhor, pra ser sincero. Eu posso construir uma cabana desse daqui, né, dos carinhas aqui. Pode ser em qualquer lugar, velho. Deixa eu ver aqui aonde eu posso colocar ele. Até aqui, na verdade, ó. Esse daqui vai virar o dos construtores. Esse daqui vai ficar o dos transportadores, tá. Aí você me pergunta, nossa, mas por que você vai fazer assim? Porque esse aqui tá mais perto do armazém, ok. Ou então eu posso colocar esse dos coletores e esse aqui dos transportadores também. Pode ser. Dá certo também. Aí a gente já vai ter aqui os transportadores do lado do armazém, que é justamente o principal ponto onde os meus transportadores vão ter que passar, né. Pra entregar os produtos e tudo mais. E além disso... Opa! Pedra de aparência apetitosa. Essas pedras parecem com gomelos favoritos do umbu. O gomelos pode levar a constipação. Grande floresta venenosa. Olha o tamanho desse bicho, mano. Cara, eu acho que se eu entrar naquilo ali é dead, hein. De verdade, mano. Se eu entrar naquilo ali é dead, velho. Eu vou pro sul, se pá. Mas eu vou esperar um pouquinho mais pra chegar perto aqui, pra ver o que tem pro sul. Tem alguma coisa aqui também, ó. Aparentemente é o deserto. Mas, cara, eu prefiro entrar no deserto do que entrar naquela floresta venenosa ali, viu, mano. Vou falar pra vocês. Se o deserto não for imenso, o deserto Saara, né. Dá pra ir de boa. E, senhores, a produtividade aumentou. A qualidade da comida aumentou pra caramba. Agora que a gente tá conseguindo manter aqui a nossa cozinha de bagas funcionando 100% do tempo. Isso sem contar que agora a gente tá começando a ter um pouco de estoque de comida processada. E a comida tá rendendo muito mais. Porque agora a gente tá conseguindo processar ela toda ali na cozinha. E tal. E tudo tá indicando que, de fato, vai ser melhor a gente descer mesmo, tá. Olha só a doença. O grupo entra em um povoado negligenciado na esperança de encontrar restos úteis. Ao contrário do que esperavam, a aldeia ainda está povoada. Mas seus exorbitantes estão sofrendo com alguma doença. A gente pode fazer de tudo pra curar. Ou então eles não tem muita chance. A gente pode nos infectar se permanecermos aqui. Não, vamos tentar curar eles, pô. E mais 6 pessoas. Algumas envenenadas, né. Na verdade, todo mundo eu acho que tem envenenado, né. Deixa eu ver. É todo mundo. 6 pessoas envenenadas. Mas nem é envenenamento grave. É um envenenamento leve. Ótimo, tá. Com essas pessoas que acabaram de entrar aí. A gente ainda tá na situação melhor ainda agora, cara. Porque a gente pode aumentar a nossa produção, por exemplo, de milho. Se a gente quiser, né. É, o que pode ser uma boa. Ou então até mesmo, eu diria que a gente poderia aumentar a minha produção da cozinha. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar meu, os meus coletores ali, tá. Ainda sobrou 3 pessoas pra gente colocar, velho. Meu irmão, a gente conseguiu muita gente agora. Olha as mudas aí, ó. É, a gente tá conseguindo pegar algumas mudas ali mesmo, galera. Muito bom, tá. Muito bom. Hum, mas a produção de esterco não tá legal, velho. Eu tô precisando de mais bosta. Meio, meio esquisito, né. Mas eu estou esperando, eu estou precisando de mais bosta. É, mas eu acho que eu vou, na verdade, construir uma segunda cozinha, tá, galera. Porque, ao que tudo tá indicando, a gente tem muita baga e pouca maneira de processar ela, tá. Então, ó, inclusive a gente já tem o reflorestador também, né. E o extrator de bilhas também. Mas eu vou fazer a cozinha mesmo, que eu acho que é um investimento um pouco mais sólido aqui pra mim. E que vai fazer grande diferença pra gente agora, né. Hum, cadê? Aonde a gente pode fazer, mano. Como o nosso estoque de comida tá aqui, né, na dispensa. O legal seria a gente construir a cozinha aqui perto, né. Aqui, ó, perfeito, mano. Ela cabe certinho aqui, ó. Vamos fazer isso daqui então, tá. E, cara, as coisas agora estão fluindo muito bem. Tô gostando do jeito que as coisas estão acontecendo, tá. Estão fluindo muito bem. Cara, isso tá perigoso, mano. Quando o jogo começa a fluir bem demais assim é porque tem alguma merda, mano. Enfim, vamos pro sul, cara. Você já pode desconfiar, tá ligado? Quando começa a dar muito certo assim, você já pode desconfiar que tem alguma coisa acontecendo. A gente vai pro sul mesmo. Vamos evitar aqui vir pra essa grande floresta venenosa. Eu vou precisar de muita água, de fato. Mas o meu reservatório de água tá grandíssimo. Eu tenho 600 de água estocada. Ainda tem um oásis aqui em cima. Que assim que um grupo forager meu ficar pronto ali, talvez eu já vou lá garantir um pouquinho de água pra gente. E provavelmente vai ter alguns outros oásis aqui. Tomara que esse deserto não seja gigantesco. É difícil de prever, tá. É difícil saber qual que seria o menos pior pra gente aqui. Mas com certeza, olhando essa floresta gigantesca venenosa aqui, eu não consigo enxergar a gente ir no bem ali, tá. Vamos passar pelo sul mesmo, que pelo menos tá sem infecção. E galera, outra coisa que eu queria comentar com vocês, tá. Eu acabei observando aqui que as árvores-mãe, elas acabam crescendo de novo. Eu pensei que elas não cresciam de forma nenhuma, mas sim, elas crescem, tá. Elas crescem e isso é ótimo. Porque a gente garante que as florestas aqui nas costas do Umbu, elas não vão morrer completamente. Isso, se não acontecer de, por exemplo, destruir todas as árvores-mãe, aí acabou, né. Eu não sei. Talvez se destruir todas as árvores-mãe, de fato, você não vai ter como fazer nada em relação a isso daí, né. Ó, essas pedras parecem com os cogumelos do Umbu. Como elas podem levar à constipação. Então, cara, eu não quero que isso aconteça, né. Por favor, Umbu. Vamos embora, só. Não, não, como não, como não, como não. Aí, boa, 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 boa. Ó, pra agradecer você, eu vou acariciar e ainda por cima eu vou dar um rango pra ele, tá. Não, cara. Ele tá comendo. Vambora, porra. Para com isso. Aí, boa. Não para. Caminha. Não constipe. Se ele ficar aqui, ele vai constipar, tá ligado? Esse é o problema, galera. Eu não posso deixar ele constipar, velho. Ah, o caralho, mano. Ah lá. Vai ficar dois dias agora cagando menos. Desgramado, velho. Ele não quis parar mesmo. De comer aquela bodega ali. Tudo bem. Vamos ver aqui nesses povoados. Ó, tem mais povoado aqui pra baixo. Tem um tornado de areia aqui. E um oásis. Eu já vou... Nossa, tem muito oásis aqui. Tá. O mapa tá sendo bem bonzinho comigo também, né? Vamos falar a verdade. O mapa tá me... Tá me cativando aqui, né? Tá fazendo a boa pra nós. Acabei de entrar no deserto e o bicho já vem com um monte de coisa aqui. Um monte de oásis. Vamos levar um grupo pra esse santuário aqui pra ver se a gente consegue conhecimento. E... Cara, como é que tá a nossa produção agora aqui de comida? Deixa eu ver. Já vou colocar mais gente na cozinha. Ao que tudo parece. Realmente ainda estamos bem. Eu não esperava que a produção de bagas ia ser a minha principal produção. Mas tá sendo, tá? E é ótimo. Porque a produção de bagas não depende nem um pouco de outras coisas aqui, tá? Como, por exemplo, clima, adubo e coisas do tipo. E não só isso. Eu tô dando uma observada aqui. O coletor de bagas, ele também planta bagas em volta. Então a eficiência dos meus coletores de bagas está aumentando, tá? 80%, tá vendo? 71%, 89%. Isso é maravilhoso, tá? Porque ele lá vai... Infelizmente lá vai melhorando muito a minha produção desses coletores de bagas. Realmente cada vez menos a gente tá dependendo da fazenda, tá? Esse é o futuro, meu. E terminamos mais uma pesquisa, tá? Que era, se não me engano, muito de vento, né? E já dá pra gente fazer a padaria, ok? Que dá pra gente produzir farinha ali, né? Usar a farinha, na verdade, pra produzir o pão, ok? Eu vou fazer ele de uma vez, tá? Inclusive eu imagino que o pão aqui no jogo seja uma das coisas que vai dar pra fazer mais em larga escala, vamos dizer assim, né? Pra gerar muita comida muito rápido. A minha estrada de pedra também já ficou pronta, tá? Tá tudo prontinho aqui e tudo mais. E agora a gente vai começar a asfaltar as estradas vicinais, tá? Primeiro eu vou fazer essa estrada aqui, depois a gente vai conectar aqui até aqui embaixo. As obras rodoviárias continuam, tá bom? Tô com um monte de pedra aqui já estocada, tô com um monte de placa de pedra ali também pra usar. Dá pra fazer isso de boa, tá? Pelo menos onde eu parei aqui também, que o Ombu tá dormindo, né? Tirando o ronco. É um lugar que, apesar de ser deserto, a gente ainda consegue pegar água, pelo incrível que pareça. Na verdade, a gente ainda não tá no deserto, né? O deserto tá logo aqui na frente, ó. Nossa, ele parou no lugar certinho, mano. Cara, esse Ombu aqui, ele tá esperto, mano. Ele tá me ajudando, cara. Parou de dar trabalho, tá? Tô gostando desse bicho, velho. Enfim, vamos dar um antídoto pra ele ali, pra tirar um pouco do nível de veneno. Dá pra ver aqui que a qualidade da comida já tá muito boa, tá? A qualidade da comida já foi pra 186, a produtividade já tá em 114 já. Tá ótimo. Galera, a barriga do Ombu roncou, mano. Porque tá sofrendo de indigestão. Deu um terremoto. Um monte de coisa desabou. Ai, meu Deus do céu, viu, velho? Eu vou te contar um negócio, mano. Mas tá tudo bem, velho. Pelo menos aqui ele não desabou nenhuma estrutura vital, tipo estoques de água e coisa do tipo assim. Tá de boa. E, senhores, num passo de mágica eu volto e eu tô com menos da metade do meu cabelo. Pois é, magias acontecem e no jogo, não. No jogo, na verdade, se você não fizer o que precisa, você vai morrer e é o que vai acontecer agora mesmo. O que que acontece, galera? A gente vai passar por dentro de uma tempestade de areia que é totalmente evitável se o Ombu me ouvir, tá? E, bem, eu espero que ele me ouça, né? Basicamente, é muito fácil a gente passar por essa tempestade de areia, tá? E, cara, é incrível como todas as tempestades sempre caem em cima do bicho, tá? Tá? Maravilhoso, né? Mas a gente vai mandar ele deitar, tá? Aí ele vai parar, vai esperar o bicho, a tempestade passar e aí a gente volta a caminhar novamente. Simples assim. Fácil, rápido e se der pra correr, melhor ainda. Ó, o Ombu balançou o rabo. É, e ele tá correndo. Isso, meu querido. Mano, olha a velocidade que esse bicho não corre. O batimento dele sobe pra 3.4, 3.5, quase 4 BPM, mano. 4 batimentos por minuto. Sem noção do que que é isso, cara. O bicho, mano, o coração dele também deve ser pouco grande, né? Vamos ser sinceros. Mas deu tudo certo aqui, tem um lugarzinho de dormir. Aqui na frente já tem um santuário aqui pra gente mandar lá. Tem até uma pedreira aqui no canto também, um oásis aqui. E, bem, com 66 de população, né? As coisas estão funcionando muito bem de fato aqui, tá? E água também, né? A gente tá aqui no meio do deserto. Mas, cara, a gente até tem opção de sair do deserto aqui. Mas aqui embaixo também a gente vai sair. A gente tá bem tranquilo, tá? Tudo está indicando que a gente tá bem pra caramba aqui. Preparado pra caramba. E, galera, eu vou aproveitar essa deixa e vou encerrar este vídeo por aqui, tá? O meu querido Ombu já vai parar ali pra dormir. E o que que acontece? No próximo episódio, a gente agora já vai ter que começar a passar pra tentar atender justamente as expectativas, principalmente, de variedade de comida da galera, tá? Vocês podem ver aqui que até que a gente tá conseguindo atender, né? 3x3 e tal, mas a qualidade da comida não tá lá tão boa. E a qualidade da habitação também tem como melhorar, tá? E, no caso, pra isso, a gente vai ter que fazer duas coisas. A primeira delas é desenvolver a pesquisa pra casas novas, né? Só que pra isso a gente vai ter que desenvolver a função de ferro e vidro. Que a gente vai precisar dos dois. A gente até tem um bocado bom de areia, a gente até tem um bocado bom de mulher de ferro também e tal. Mas a gente tem que processar isso de tudo pra gente conseguir utilizar nas casas que a gente vai precisar de fazer. E não só isso, mas também a gente tem um ponto de que a gente precisa de melhorar a questão da comida. Que, no caso, a gente já começou já a fazer um avanço nesse ponto que a gente vai utilizar, provavelmente, e começar a utilizar no próximo episódio, que é a padaria, né? Na verdade, a gente já tá terminando já a última pesquisa da linha do trigo aqui, né? Onde a gente vai ter o trigo, muito vento, padaria. E é bem provável que os próximos trabalhadores que a gente vai pegar aqui no jogo, a gente vai voltar eles totalmente pra isso, tá? Totalmente pro lado da produção de trigo, tá? E a gente tá com tanto coletor, galera, e tanto recurso estocado também, que eu acho que os meus coletores, né? Que hoje em dia trabalham com coleta, que esses caras aqui, eu acho que eu vou botar eles pra transportar coisa, tá? Porque, cara, já tá, né, num nível muito bom, mano. A gente já tá com um estoque muito bom de recurso e tal. Até a rodovia aqui já tá ficando pronta também. Ah, além disso, a gente tem que continuar asfaltando as ruas aqui também, né? Muito importante. E faz diferença, tá, galera? A galerinha fica bem mais rápida, de verdade, aqui, tá? E é isso. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar pra seus amigos, se inscrever demais. A próxima vez que a gente continua aqui, então, a nossa querida Labuta. E é isso. Tamo junto, valeu, até a próxima e fui.